Na curva do tempo No carro do tempo, no morro de porta Na tigela de açaí Num bar da ribeira, no ovo do mundo Na flor do pé de pique Na água que lava o sul do Maranhão No sertão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catira do Tocantins Criança fazendo castelo de areia É bicho do mato, saci boi, tatá Boneca de milho no meio da roça E acho vazante, canção de nina O verde da mata, o ouro e a prata Teteu, jassana, racauã, saracura Tantão que me acolhe e o peito descansa A vida é a mãe e me dá esperança Amar e é doce que nem é rapadura No carro do tempo, no morro de porta Na tigela de açaí Num bar da ribeira, no ovo do mundo Na flor do pé de pique Na água que lava o sul do Maranhão No sertão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catira do Tocantins Criança fazendo castelo de areia É bicho do mato, saci boi, tatá Boneca de milho no meio da roça E acho vazante, canção de nina O verde da mata, o ouro e a prata Teteu, jassana, racauã, saracura Cantão que me acolhe e o peito descansa A vida é a mãe e me dá esperança Amar e é doce que nem é rapadura No carro do tempo, no morro de porta Na tigela de açaí Num bar da ribeira, no ovo do mundo Na flor do pé de pique Na água que lava o sul do Maranhão No sertão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catira do Tocantins No carro do tempo, no morro de porta Na tigela de açaí Num bar da ribeira, no ovo do mundo Na flor do pé de pique Na água que lava o sul do Maranhão No sertão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catira do Tocantins Catira do Tocantins Obrigado.